Fala, amores! Passando aqui rapidinho pra quê? Pra quê? Pra mais uma vídeo enquete, eu sei que vocês gostam. Então eu já vou perguntando pra você que tá aí me assistindo agora. Você sabe o que é um relacionamento aberto? Você já teve um relacionamento aberto? Você apoia relacionamentos abertos? Pra quem não sabe, relacionamento aberto é quando um casal está livre, assim, sem cobranças pra se relacionar com outras pessoas, ou seja, pra incluir uma terceira pessoa na vida deles, separadamente, assim. Eu respeito todo tipo de amor, mas particularmente tô fora dessa onda de relacionamento aberto. Só que o assunto aqui hoje é outro, não é relacionamento aberto, é quase um relacionamento aberto. Você sabe o que é poliamor? Poliamor é nada mais e nada menos que um relacionamento a três, exatamente, um relacionamento com três pessoas envolvidas entre si. Não, uma com alguém e outra com alguém. São as três juntas, tipo um trisal. Você joga o termo trisal, é isso que é poliamor. E acreditem, tem gente que vive muito bem esse tipo de relacionamento. Se dá super bem, tem problema nenhum. Enquanto tem gente que, infelizmente, acaba se dando muito mal nessa história. A questão aqui é, você viveria um relacionamento poliamor? Antes de vocês me responderem, vamos falar um pouquinho de uma série que abordou exatamente isso. Onde um casal resolveu apimentar a relação colocando uma terceira pessoa no meio. Bora ver o que deu. Já que o assunto hoje é sobre um relacionamento para muitos fora do convencional, tinha que mencionar essa série fantástica que aborda esse tipo de assunto, que nem todo mundo está preparado para entender, aceitar ou respeitar. E olha que o fato de respeitar não quer dizer que você tenha que viver. Eu estou falando de poliamor. Relacionamento a três, como já falei no início desse vídeo. E é o tema da série em que envolve o casal Jack e Emma, que após algum tempo de relacionamento, sentem que precisam fazer algo para apimentar a relação. E acreditem, eles se amam e vivem muito bem a sua relação. Mas, o fato de não conseguirem sentir o mesmo desejo do início do relacionamento, os fazem tomar a seguinte decisão, que seria inserir uma terceira pessoa. Poderia ser essa uma solução? Será? É aí que entra a Izzy, uma jovem universitária que aceita viver essa nova experiência, saindo de sua normalidade de vida. Os três se conhecem, e no início tudo é estranho, mas aos poucos a relação vai funcionando e vai ficando bem mais intensa. Ao meu ver, a maior vantagem dessa série, em nenhum momento é colocado o personagem do homem, no caso o Jack, como o cara que se realiza vendo duas mulheres se pegando. Há muito respeito e entendimento entre os três. Só que uma hora alguém poderá sobrar nessa história? Sei que na primeira temporada fica nítido que a intensidade será bem maior entre Izzy e Emma. Lembrando, a série, além de abordar o relacionamento poliamor, mas também a preocupação com a opinião alheia quando você decide viver a sua vida do jeito que bem deseja. Envolve família, amigos, vizinhos do bairro, interromissão indesejada e etc. Mas vale a pena acrescentar, é uma série que está disponível na Netflix, parou na terceira temporada, mas que vale super a pena assistir. Quem sabe não quebre suas regras. Ou não. Tem que ter coragem, hein? Então eu vou repetir pra você a pergunta. Você viveria um relacionamento de poliamor? Opção A. Não. De forma nenhuma. A pessoa que está comigo, está comigo. Eu não sou dona de ninguém, porém o relacionamento a três comigo não rola. Opção B. Sim, viveria sem problema nenhum. Experiências novas são sempre bem-vindas. E opção C, outra resposta que você já vai deixando aqui embaixo. E aí, eu peguei pesado com a enquete? Espero que não. Então já vai comentando aqui embaixo. Comenta o que você acha. Seja sincero, sem medo de polêmica. Dá sua opinião. Chama seus amigos aqui. Chama suas amigas aqui. Chama aquela pessoa que você está interessada. E já presta atenção no que ela vai responder, né? Porque vai entrar no relacionamento às cegas. Então presta atenção no que ela vai responder. Vai que ela concorda contigo. Vai que ela discorda totalmente. Então presta atenção no que ela responde. Chama uma galera pra cá. Vamos ver o que todo mundo acha. Vamos interagir. O mais bacana dessas enquete está sendo essa interação. De vocês com a gente. Da gente com vocês. De vocês com vocês. A gente observa tudo, né? Exatamente. Exatamente. Então é isso. Agora é com vocês. Comenta, comenta, comenta. Muito. Agora a gente vai se falar aqui embaixo nos comentários. Beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho